Música O Quiruvo da Tijuca reiniciou as aulas. Realizado no Clube Monte Sinai, os encontros com jovens são sempre sobre temas judaicos variados e o último encontro teve pizzas preparadas pelos participantes. O Grupo Emet, da Vitzuri, organizou uma festa de purim no CIB. O evento contou com a presença de muitas ativistas e famílias da comunidade judaica. A Sinagoga de Copacabana realizou um bingo e uma festa de purim. O rabino Shai Stauber animou o público cantando músicas ao vivo. A Maccabi Rio organizou no ginásio Rogério Steinberg, na Embraica Rio, o torneio inicial da categoria Sub-11. Quatro equipes, divididas por cores, participaram do evento que envolveu jovens alunos de diversas escolas, como Eliezer Max, Aliesin, Corcovado, Santo Agostinho e TTH Barilão.